Ela se encontra livremente na forma de união de grãos e formados por vários outros elementos. Para os grandes homens, as grandes mentes, a areia é o principal elemento que se usa para construir, para criar, para edificar, para estruturar e fortalecer. Nas mãos de vocês, um vidro com uma areia. Para você, Cássia, a gente escolheu a cor rosa. O rosa representa beleza, saúde, romantismo, sensualidade. Para você, Lucas, o azul. O azul do céu, da espiritualidade, da lealdade e da fidelidade. O azul do céu, da espiritualidade. Legenda Adriana Zanotto